Segunda pergunta polêmica, faculdade de engenharia te prepara para o mercado de trabalho? Bom, normalmente ela não te prepara, mas ela te ajuda a descobrir para onde você quer ir no mercado. Isso é muito importante, porque, cara, eu penso assim, tem um zilhão de carreiras para você seguir na engenharia. Se um curso de 5 anos te prepara para tudo, pô, é muito difícil você conseguir se preparar para tudo em 5 anos. Você vai ter uma certa bagagem, você vai saber o que você pode começar a pesquisar para se especializar naquilo, mas dificilmente você vai sair preparado. A verdade é que você só começa realmente a ter expertise e um super conhecimento em alguma coisa quando você trabalha. Então a faculdade, ela te dá a base, mas ela não te dá tudo. Ela não vai te preparar totalmente para o mercado. Ela vai te dar a base para que você consiga se colocar. Então isso também é um ponto. Outra questão é que para certas carreiras mais tradicionais da engenharia, ainda é necessário ter título de engenheiro. Então eu não posso, por exemplo, construir uma ponte sem ser engenheiro. Eu preciso do meu título. Então existem certas carreiras que vão precisar do nome, vão precisar do seu certificado lá de que você é um engenheiro. Outra questão. Engenharia ainda é um status importante. Tem muitas vagas, principalmente estágio, que elas pedem alunos de engenharia de período X até período Tau. E por que isso conta bastante? Porque normalmente engenharia, além de ser um curso bem amplo, que te prepara para várias coisas, uma pessoa que estuda engenharia costuma ser bem flexível e versátil, capaz de aprender qualquer coisa. Então isso normalmente é um ponto interessante para as empresas. Porque a verdade é que ao mesmo tempo que a tecnologia está evoluindo, as empresas estão tendo que evoluir e mudar rapidamente. Então é importante ter um profissional ou profissionais jovens que são capazes de se flexibilizar e aprender rapidamente. Então normalmente estudante de engenharia tem esse perfil. E esse perfil é interessante para as empresas. Até com a próxima!